E a Cavaleiro Imóveis vai lhe apresentar agora uma sensacional, não, não, sensacional não, uma maravilhosa, não, maravilhosa não, uma espetacular oferta. É uma casa espetacular aqui no bairro de Ponta Grossa e você vai ficar louco, porque olha só, isso é uma piscina, né? Isso é uma piscina, com cascata, né? Então a casa ela tem essa piscina sensacional, sauna, churrasqueira, uma área de lazer muito bacana para você receber a sua família, seus amigos, ter qualidade de vida. Ela tem três quartos, né? Do que uma suíte, ou melhor, não, uma suíte não, duas suítes, duas suítes. Ela tem três quartos com duas suítes. Tem um banheiro também na área de lazer e o melhor da casa, o melhor da casa. Não, isso não é uma casa, isso é uma mansão. Tem um cinema. Imagina você ter um cinema particular na sua casa, para você reunir a criançada para ver o filme, para você reunir os amigos para ver um filme. Então, vamos parar de falar e vamos ver as imagens dessa casa espetacular. Roda aí! Roda aí! Roda aí! Roda aí! Roda aí! Tchau. 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 Vocês viram a casa? Pois é, mas agora a gente está no cinema da casa. Bom, você já sabe o que você tem que fazer. Ligar para a Cavaleiro Imóveis, os números estão aqui embaixo. Você pode entrar em contato através do WhatsApp, através do telefone. Mas o que você tem que fazer é entrar em contato com a Cavaleiro Imóveis, porque essa casa vai ser a sua casa. Você já tem casa? Vai na Cavaleiro Imóveis, a gente vende a sua casa e você compra essa. Mas vem rápido, vem rápido, porque as casas que a Cavaleiro Imóveis oferece vendem muito rapidamente. Então curta e compartilhe o nosso Facebook. Se inscreva no canal do YouTube, Cavaleiro Imóveis. Lá você vai conhecer essas e todas as outras ofertas que a gente disponibiliza. Agora, com licença, que a gente vai assistir um filminho aqui no cinema da casa dessa mansão espetacular que poderá ser a sua próxima casa. Eu vou sentar aqui do lado do Flávio, que é o dono da Cavaleiro Imóveis, do lado da Luciana. E vamos ver um filme. Dá licença que a gente merece. Música 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 Música